Então, na verdade, eu vou explicar de verdade pela primeira vez o que realmente foi que aconteceu. Como tá sendo a sua continuidade agora nessa missão como missionária? O que você pensa fazer pra frente? E aí, galera? Mais um Lambi Lambi começando. E agora já começou a TVzinho com o especial Natalino, né? A gente já tá aqui todo no clima. A minha convidada de hoje, eu tenho certeza que vocês conhecem ela como Carmen, uma personagem que ela fez em Carrossel. Agora ela cresceu, já tem 19 anos e tá aqui pra contar muita história boa pra gente. Seja bem-vinda ao Lambi Lambi, Stephanie Vaz. Oi, como você tá? Tô muito bem, muito feliz que você aceitou vir aqui no programa. Tô muito feliz também, depois de algum tempo que eu tava sem aparecer, tô aqui. A gente já quer começar falando de Carrossel. Esse ano faz 10 anos, né? Que a novela passou e que foi gravada. E depois da primeira exibição, tiveram muitos reprises. Ela foi passada muitas vezes. Na época da novela, você conseguia se assistir? Ou você assistiu mesmo depois nessas reprises que a vida deu, né? Eu acho que todo mundo assistiu mais nas reprises. Porque, você sabe, rotina de gravação é muito corrido. E normalmente, quando a gente já tá chegando em casa, é o horário que tá terminando de passar a novela. Ou talvez esteja na metade e aí a gente tá um pouco cansado. Não, e é aquela loucura de jantar, exercer lição de escola. Sim, e tinha que fazer muita coisa, decorar a fala do outro dia. Então, eu realmente consegui assistir nessas últimas reprises. Mas o bom é que eu sei a história, né? Eu sei o que acontece no final. O que você acha que é a Carmen, uma mensagem que você levou, assim, da sua personagem pra vida? Eu acho que... Eu acredito que a Carmen, ela era uma personagem muito amável, sabe? E eu lembro de várias vezes o quanto a Maria Joaquina brigava com o Cirilo e ela sentia muita compaixão pelos amigos. Então, uma das coisas que eu realmente aprendi com a Carmen foi sobre compaixão. Stephanie, vamos falar sobre o direcionamento de Deus na sua vida. Este ano, você fez o DTS, tá certo? E eu queria que você contasse pra gente um pouco sobre o que é. Eu mesma não fazia ideia. Gente, eu não conseguia nem pronunciar. Aí a Stephanie me corrigiu antes do programa que eu falei DTS, é DTS, porque é inglês, todo chique. Mas me conta, em que momento da sua vida você decidiu fazer isso? E a maior mudança, né? Tenho certeza que sua vida mudou muito. Sim, foi uma grande mudança. DTS significa Discipleship Training School, escola de discipulado e treinamento. E ela é uma escola que capacita as pessoas pra elas serem agentes de transformação na sociedade, através delas conhecendo realmente quem elas são, mas primeiro quem é Deus, sabe? Então, essa escola foi onde eu entendi onde o meu relacionamento com Deus começava e que ia muito além da minha religião com Ele, porque eu cresci sendo cristã. Mas eu só entendi que Jesus não estava só na igreja, mas Ele também estava no meu quarto quando Ele me chamou pra ir pro DTS. E essa escola, ela capacita as pessoas e a gente tem três meses de fase teórica. E ela é uma escola da Jocum, junto com o Fire and Fragrance, então tem outras escolas pelo mundo dessa, e em parceria com a Dunamis Farm, que é um movimento de jovens também, que visa muito isso, sabe? Capacitar os jovens pra eles transformarem a sociedade e a nação, sabe? Que lindo, Stephanie. A gente sabe que no Natal as pessoas ficam muito reflexivas e falam muito de Deus. O que o Natal representa pra você, de sentimento? Eu acredito que Deus está com você, assim como está com a gente em todos os momentos, mas no Natal, você acha que você fica mais reflexiva? O que você sente nessa data? Eu sinto que nos finais de ano, todo mundo para pra pensar o que aconteceu, né? E todo mundo sempre fala, o ano passou tão rápido. E acho que no Natal eu penso como a vida passa rápido, e que a gente tem muitas maneiras de aproveitar ela, não só fazendo várias coisas sem pensar, sabe? Mas realmente entendendo quem nós somos. Então o Natal é isso pra mim, não só representa o nascimento de Jesus, mas esse relacionamento, sabe? Então é uma vida toda pra gente refletir. Eu sei que você manda muito bem entrevistando, mas agora eu tenho uma pergunta pra você. Fique à vontade. Como você se sente quando você é entrevistada? E se você já se arrependeu de alguma coisa que você falou? Ai, Stephanie, já. Eu sou muito de momento. Então, às vezes eu falo algo aqui pra você que amanhã já não é mais o meu pensamento, eu acabo mudando muito rápido. E eu também sou muito sincera, então eu não consigo mentir. Então, principalmente quando eu tô sendo entrevistada, ou quando eu vou em algum podcast, eu sou 100% sincera, e eu levo aquilo muito não só como uma entrevista, mas como uma conversa. E eu esqueço que vai ter milhares de pessoas assistindo, e não só eu e a pessoa conversando. Então, várias vezes eu falo algumas coisas, eu chego em fase, eu fico desesperada quando o programa vai pro ar. Eu falo, nossa, mas eu falei aquilo, eu acho que vou me enxingar tanto, porque é que eu falei. Me dá um nervoso, porque eu fico muito à vontade, e eu me sinto muito confortável quando eu tô sendo entrevistada. E vira realmente um bate-papo. Ah, isso é bom, né? Porque você tá sendo você. É, e aí eu acabo sendo 100% sincera, fico até meio sem filtro. E aí eu falo, tem que começar a ter mais filtro, poxa, é uma entrevista. Bom, chegou a hora de desafio, hora de tag-tag, é claro que como estamos no clima natalino, vamos trocar presentes de Natal, Stephanie. Muito legal, tô animada pra saber como vai funcionar isso aqui. Vai ser assim, a gente tem essa caixa aqui, e daqui de trás a gente não consegue ver o que tem na frente. A produção vai colocar alguns presentes, e aí a Stephanie vai ter que me falar se ela quer ou não um presente, e vice-versa. É, a Bela também vai participar dessa. É, vai ter presentes legais, presentes não tão legais, e aí vamos ver se a gente vai querer ou não. A gente descobre, gente. Então bora pro primeiro presente. Bom, gente, estou nervosa, mas eu vou deixar a Stephanie começar. Me fala, você quer ou não este presente? Pergunta difícil, porque a gente não vê nada, né? Mas eu acho que vou começar com um sim. Um sim? Então vamos ver. Ah, um pinguinzinho! Que bonitinho! Ai, parabéns, Stephanie, seu presente de Natal. Feliz Natal! Segundo presente. Agora é minha vez. É a sua vez? É. Tá bom, vou perguntar então. Você quer esse super presente que a gente não faz ideia do que é? Sim ou não? Olha, eu acho que o seu foi muito legal, foi um pinguim. Eu acho que esse vai ser muito chato. Mas vendo se for muito chato, eu vou querer, porque presente é presente. Presente. Ah, então eu quero. O que será que é? Uau! Ai, muito legal! Um cubo mágico! Eu não sei montar cubo mágico, mas eu acho muito divertido. Acho que agora dá pra tentar. Dá pra tentar. Uma oportunidade. Eu adorei, de verdade. É aquele tipo de brinquedo que você nunca para pra comprar? Tipo assim, vou comprar um cubo mágico? Sim, pensei aqui, quero um cubo mágico, tá na minha lista de desejo. É muito difícil alguém ir comprar um cubo mágico, mas ganhar um cubo mágico é bem legal. Adorei. Stephanie, sua vez de novo. Tá bom. Vamos tentar chutar o que tem de presente. Eu não faço ideia também, mas se fosse pra chutar um presente, o que você acha que é? É, eu acho, me veio um avião na cabeça. Um avião? Me veio um limão na cabeça. Sabe, tipo, pegadinha? É, um limão. O que que... É. Faço uma limonada. Nossa, essa foi muito ruim. Você aceita ou não o presente? Hoje não. Hoje não? O que será que a Stephanie perdeu, gente? Acho que você fez muito bem. Um papel higiênico. Uau! Muito obrigada por não ter ganhado um papel higiênico. É, eu acho que eu também não vou querer. Tá, então... A gente pode deixar pro próximo. É isso. Bora pro próximo presente. Bom, minha vez agora, hein? Tá. O que que você acha? Seguindo pela lógica, eu acho que vai ser um presente ruim. Porque teve dois presentes legais. Pô, um pinguim e um cubo mágico. E aí vem um papel higiênico. É, mas se for algo legal, eu vou me arrepender tanto. Mas pra dar uma movimentada no jogo... Tá bom. Eu não vou querer. Tá bom. Eu vou... Olha lá. Que legal. Você ia poder fazer várias nadas com essa coisa de cartas. E não é nem o jogo completo. Só umas cartas. Ah. Não dá nem pra jogar um... Não, eu acho que eu não me arrependi. É. Eu acho o cubo mágico bem mais legal. É, você tem um cubo mágico agora. Então bora pros últimos presentes, hein? Stephanie, seu último presente de Natal. Ah. De Natal do Lame Lame, né? É. Depois terão outros presentes. E aí? Vai querer ou não? Como é o último, eu vou querer. Vai querer? Deixa eu ver. Ai, que legal. É uma camiseta do TVzinho. Ai, que legal. Mas eu acho que não cabe, né, Stephanie? Vai ficar meio pequena até em mim. O que você acha? Mas dá pra usar. Dá, claro que dá. A produção vai... Eu gostei, tá tudo bem. Tudo certo, TVzinho. Tem irmãos. É Natal, gente. Tem irmãos? Mais velhos. Primos. É. Vai, Natal! É! Bora pro último presente de verdade. Agora o meu, hein? Último presente de Natal aqui do Lame Lame. E eu vou aceitar também, né? É, esse é seu, né? Não tem como recusar. Então, você vai olhar pra mim? Eu vou olhar. Olha, eu acho que você vai gostar. Vou? Um óculos! Que chique! Stephanie, combina com a sua camiseta do TVzinho. É. E ele é roxo. Combinou com o seu tom de pele. Você achou? Eu achei ótimo. Gente, amei os presentes de Natal. E já deixa aqui nos comentários o que vocês querem ganhar de Natal. Agora, a gente vai viajar com a Stephanie. Bom, você falou que tomou a decisão de estudar pra ser missionária. Mas como foi na prática? Você conheceu vários lugares. Acredito que várias pessoas. Qual foi o lugar que acho que ficou mais marcado, assim, pra você? É, com certeza foi o País de Gales. Foi o meu lugar de prático. Foi onde eu fiquei mais tempo. As pessoas lá são incríveis. O lugar lá é maravilhoso. A gente foi recebido por uma igreja de lá. Então, eles trataram a gente super bem. E ver o quanto as pessoas, elas sentem compaixão uma pela outra lá, sabe? Lá também tem universidades muito boas. Então, eu até dei uma olhada, né? Porque vai que... Mas foi incrível me conectar com as pessoas de lá, sabe? O País de Gales é lindo. Como tá sendo a sua continuidade agora nessa missão como missionária? O que você pensa fazer pra frente? Quais são os próximos passos? Agora que você voltou pro Brasil... Quando eu voltei, eu voltei pra base, que era na Dunamis Farm. E eu fiz uma escola de mais três meses de estudo da Bíblia. E pra conhecer realmente a palavra, não através do que as pessoas falam. Mas, tipo, realmente o que significa, o que é, sabe? E poder conhecer mesmo. E eu entendi que o meu campo missionário, onde é o meu lugar, são as nações e o mundo. Então, aonde eu estiver, esse vai ser... Esse lugar, entendeu? Essa vai ser a minha missão. Vamos falar agora de amizade? Você sempre foi muito amiga da Gil Garcia. Que, por sinal, já esteve aqui no Lambi-Lambi, tem entrevista com ela. Então, corre pra assistir. Mas ela comentou, né? A gente soube que vocês já brigaram e voltaram a conversar. Como que foi isso? Então, na verdade, eu vou explicar de verdade. Pela primeira vez, o que realmente foi que aconteceu. Eu e a Julia, a gente sempre foi muito amiga. Ela é uma das minhas melhores amigas. E eu tava no TikTok vendo um vídeo. E em um desses vídeos, aparecia uma menina que tava brigada com outra menina. E ela falou que era uma brincadeira desse vídeo. E aí eu mandei esse vídeo pra Julia e falou, já pensou a gente faz igual? Tipo, era uma brincadeira. E quando a gente postou, ela postou e tava claro que era uma brincadeira. Porque o vídeo falava, era uma música, tipo... Me agradece pelos foras que eu dou no seu namorado, alguma coisa assim. Só que eu não namorava, eu não tinha namorado. Então, pra mim era claro que era uma brincadeira. E aí ela postou e começou a repercutir muito. Todo mundo começou nas minhas redes sociais. E aí a gente ficou meio sem saber o que fazer. E um influenciador falou pra Julia que não era pra ela desmentir a história. E a gente ficou com muito medo do que as pessoas iam pensar. E hoje em dia a gente não pensa mais assim. Mas a gente só parou de postar as coisas. E as pessoas começaram a tocar muito hate na Julia. E a gente sabe como as pessoas falam coisas às vezes desnecessárias na internet. Muito maldosas. Eu sabia que no final ia dar tudo certo. A Julia continua minha amiga, muito inclusive. Eu amo a família dela, ela ama a minha família. E a gente tá sempre juntas. E as amizades de carrossel? Continuam desde aquela época? Eu acredito que acaba se afastando porque cada um tomou rumo. Tem gente na faculdade, outros em novelas. Tem gente na Globo, outros estudando música. É muito diferente hoje em dia. Porque a gente não tem mais o mesmo contato de antes. Afinal, a gente não trabalha o tempo todo juntos. Mas sempre quando a gente se encontra em alguma estreia, algum evento, alguma coisa do gênero. É como se nada tivesse mudado, sabe? Então, eu não mantenho contato sempre com todos. Mas eu fico feliz que todos estejam bem. E a gente se fala quando dá. Que legal. Stephanie, a gente tá chegando no fim do programa. Mas antes eu queria que você deixasse uma mensagem, um recado pro pessoal nessa época do ano. Gente, eu espero que esse final de ano seja incrível pra todos vocês. E que vocês realmente se lembrem das coisas boas que aconteceram. E peguem as lições de uma forma boa. E não deixem que as coisas ruins que aconteceram nesse ano sejam levadas pro próximo ano que está por vir. E se divirtam. Aproveitem e conheçam quem vocês são. E um feliz Natal pra todos vocês. Ai, obrigada, Stephanie. Bom, Stephanie disse tudo. Gente, feliz Natal pra todos vocês. Obrigada por terem acompanhado até aqui. Não acabou porque vai ter desafio no Instagram e no TikTok. Então acompanha por lá. Um beijo. Feliz Natal. Tchau. Tchau.